Esse é o filme com o mesmo bando, quatro manos Onde que tava esse povo, há quatro anos Quatro manos, nunca roucaram, quatro por quatro grão Fizeram falácias, quatro palácios, quatro pros quatro humanos Eu criei uma casa, o homem da casa, e nem uma farsa atinge Por dentro do casco sinto, tudo que minha carcaça finge Baixo de um detalhe azul Vem geral, vem geral Tô vendo vários pessoal com uma baixada ainda, mas vamos lá Eu acho que o pessoal vai ouvir aqui, tá ligado, mano? E vai completar o mais alto possível do fundo do coração, mano Daquele modelinho Tem que virar vibe, família, daquele jeito Tipo assim, ó Quer dormir, você vai pra casa, você veio pra animar Vai matar ou vai morrer, morrer ou morrer E pro rolê animar, só depende de você Vai morrer ou vai matar, só ou vai morrer Primeiro um, vem, 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 vem Mata ele, caralho, mata ele, caralho E nem a caralho, e nem a caralho Que ropa, que ropa Icky, um cavaleiro do zodíaco Cê trouxe defesa, eu, um ataque cardíaco Como quem joga xadrez no emprata Ou pensa na próxima peça, ou cê volta 12 casas Mano, cê tem que entender, parceiro Porque agora é o Jimmy que chega pra vir mudar o clima Você fala que dá um ataque cardíaco Só que não aceita o coração, quer que sai as rimas Onde o coração que sai as rimas? Ele tá me falando que ele muda o clima Muda o clima, eu que vou mudar Se eu pisar no inferno, eu faço ele esfriar Parabéns, só que agora, mano, eu não te chamo pro feat Olha que engraçado, ele veio fazer flançada Pra tentar disfarçar que ele desencaixou do beat Não desencaixei do que tá encaixado com o meu coração Cê pensa que sim, eu te jimpo, que não Minha saga continua Se eu faço uma música contigo, escrevo minha letra e escrevo a sua Cê falou de cavaleiros do zodíaco Só que o Icky te mata todo dia, pô Você fala que é um saga, mas se é vacinão Eu que sou um saga e foi pra outra dimensão Ele acha que todo dia vai me matar Então todo dia eu tenho que ressuscitar Eu sou como o sol, o sol que irradia Não morro toda noite, mas eu nasço todo dia Parabéns, o nascimento Só que o Icky mostra que esse é o momento Entende como agora a rima é a realeza Aprendi, a gente tem que ver que na morte existe beleza Ai ai ai, vem gerando a palminha família Vem gerando mesmo, vem gerando mesmo Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso, descruza o braço família Chega na palminha mesmo Vamos lá família Quem começou, lembrando, voltem pra um só mano Quem começou foi o Cairóis Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Cairóis É isso Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Icky Ai mano, tá meio confuso aí É isso, certo mano Família, Cairóis 1x0, certo Mas ai, Naths tá perdido porque tudo que vai É isso família Então volta a mão pro alto geral Volta a mão pro alto geral Geral mesmo, geral mesmo, geral mesmo Todo mundo até no fundão, até no fundão Ai, tem muita gente com uma baixada Tem muita gente com uma baixada Olha a conversa meus parceiros, joga a mão pro alto Vem gerando mesmo, vem gerando Tá da hora É isso, DJ Pode puxar Você sabe Ah, vou ter que puxar isso Vou ter que puxar isso Ya, 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 ya Botei uma ponta dentro de mirar Aê, maraca, pega aqui Ih, não pode pegar ela ali agora Mas cê está ligado, cê está ligado Eu vou pegar ela no botão Ya, ya, ya Ya Ou, 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 e aí Ai, ya, 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 ya É igaralho, 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 é igaralho Isso aqui é engraçado de ouvir, esse bosta aqui na minha frente falando que escreve letra Só que se você botar, você não consegue sentir o peso da minha planeta Eu vou te falar, só que é uma fita, entendi que agora de MC é uma rinha Você pode tentar vir escrever minha letra, você não aguenta o nível porque você não tem linha Eu não tinha linha, até deu escarcel Só que a vida é assim, quem não der linha não alcança o céu Cê falou de letra, é escopeta Rima pro logo, só que eu sou tipo um Vandoqueiro, fantasma, seu esquema, pega fogo Mano, você que é um maluco de Guarulhos que tá gaguejando aqui na minha frente Isso que é foda, tô te mostrando como que agora Mano, eu mato o meu oponente Você fala sobre até chegar no céu Isso que é engraçado, porque eu sempre cabro no meu zaza Mano, entende que não é liga pra chegar no céu Eu com rimando, eu consigo gravar Falou que eu tô travando e a hipocrisia ele também trava Pra te mostrar que a língua também pesa Pra você lembrar que tem peso nas palavras Esse cara não tá pensando, não tá lembrando Por isso que eu tô no capricho Pensa que rima muito, é cuzão, hipocrisia é lixo Mano, você fala até sobre o peso Só que eu tenho muito peso, eu não pareço um prato Porque eu tô gordão aqui rimando Mostrando como que eu mato esse arrombado Mano, realmente eu sou o Prado Só que agora eu faço o flow Engraçado que ele não consegue fazer isso daqui Ele só tem flow e não consegue fazer show Não, não consegue fazer show Ele falou do Prado porque a rima não é boa Falou que o Prado é gordo e que você também é gordo Ou seja, você tá se pesando com outra pessoa Isso que você não entendeu Esse cara mano nunca tubutua Você é um gordo, você não é balanço Eu tenho uma balança, mas eu vou pesar na sua Não, pode me pesar o arrombado Porque o peso o wiki aguenta Mano, não sustenta Sabe, se você consegue falar que vai me matar Mas você só tenta Você tá falando sobre minha balança Sabe, só que agora a plateia vibra Você fala sobre uma balança, falou de cavaleiros Então entende porque isso é a balança de Libra É, é a balança de Libra Na casa que você é um arrombado Ele acha que é o wiki e age igual o yoga É na casa de Libra que você morre congelado Ou seu arrombado Eu assisti essa porra, mesmo que eu não seja estudado Eu não sou estudado, mas eu fui estudado Tipo um estudante que aloprou arrombado Palminha, palminha pra essa batalha geral Vê na palminha, vê na palminha Aê rapaziada, daquele modelo Vamos de votação Quem começou foi o wiki, certo família? Muito barulho pra quem gostou das rimas do wiki É isso, lembrando, não gostou palminha, família Muito barulho pra quem gostou das rimas do Kairós É isso mano, não grito, não mas caralho Pode sim, família Kairós, próxima fase Tchau 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 Tchau